Ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Consenção Soares, informa que a negociação de fronteira marítima resolvida o acordo com a Sina e Nova Iorque. Além de que o novo projeto da semana, questão técnica, não se negocia entre a empresa TimorGap e a empresa com o serviço Hamotuk. Também a resignação do ex-chefe negociador de fronteira marítima, Kaira Lachanana Guzmão, na sua implicação, mas depende da necessidade de que a parte Rua precisa e a Marumã atua ajuda a Sina, pela Ratova, Governo, Rodebele, Nomea e Marcelo com o chefe negociador de fronteira marítima. Enquanto a empresa Rua não tem confiança para o serviço Hamotuk, não tem problema. Isso implica. Tem que arrepender a necessidade. O ex-chefe negociador de fronteira marítima, Kaira Lachanana Guzmão, com a carta de resignação do ex-chefe governo e a sexta lorão sanou o fulenzulho tinané. Jacinta Gonçalves, Aniceto Leite, ZMN.